Oi gente, tudo beleza? Biscoita aqui e novamente estou fazendo mais um vídeo comentado, parece que a pessoa gosta, na verdade eu estou aproveitando porque não tem ninguém em casa. Bom galera, eu vim aqui falar de novo sobre algumas coisas, então vamos lá. Bom, como início do outro vídeo, eu queria muito, muito, muito agradecer a todos os comentários bondosos, a todos os comentários me apoiando, falando que eu amo abocões. Sério, eu adoro todos vocês, vocês são muito especiais pra mim, ok? Ai, 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 a pessoa fica até boba. Bom, eu quero falar sobre algumas coisinhas, a pessoa gosta de repetir coisas também, mas vamos lá. Muita gente me pergunta por que todas as minhas sims se chamam Collins, tem o sobrenome de Collins no caso. Todo vídeo que eu posto, alguém pergunta isso. Galera, por quê? Porque no início do canal eu tinha muita, muita pouca criatividade pra nome, eu tentava fazer uns nomes mais, né, elaborados e... Só que, cara, ficou Collins, 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 Collins... E, cara, falta de criatividade. E também já é meio que uma marca do canal, mas daqui a pouco para com esse sobrenome, porque eu já não sei mais de onde tirar nomes. Bom, muita gente também, quando eu falei sobre a boca lá, que eu gosto de boca grande e tal... Muita gente veio falar que, ah, tudo bem gostar de boca grande, mas o problema é que todas as minhas sims têm. Não, não são todas as minhas sims que têm boca grande, algumas não têm. Pra mim, pelo menos, não é grande. E muita gente também fala, ai, as minhas sims são parecidas, ai... Gente, é um jogo. E eu já fiz muitas sims nesse jogo. Uma outra vai ficar parecida. As skins que eu uso, cara, deixa quase todas as sims com a mesma cara. Eu tento colocar cabelos novos, cabelos que eu nunca tinha usado, maquiagem nova... Roupas, eu repito, repito, principalmente na área de esportes. Por quê? Porque é as roupas que eu gosto, as que eu identifico. Eu espero que vocês entendam. Mas cabelo, roupa, isso eu sempre vou tentar mudar, ok? E... Muita gente também tá perguntando se eu já fiz alguma siminha, ou pedindo pra mim fazer. Faz uma sim tua, te cria no The Sims. Mas o que vocês não sabem é que eu tenho uma sim aqui no The Sims. Eu já me criei. E eu vou deixar ela aqui na descrição, ok? Pra caso você queira ver. E... Basicamente, era isso que eu queria falar, galera. Deixar bem claro isso. De novo com o vídeo comentado, enchendo o saco de vocês e falando muito. Mas é isso. Obrigada novamente a todos que comentam, a todos que curtem. Sério, vocês ajudam muito o canal assim. E a gente tá quase, quase chegando a 20 mil. Eu tô muito feliz. E vamos que vamos, né, gente? Bom, eu espero que vocês entendam. Mas espero que vocês não achem ruim. Eu não estou chateado com ninguém. Eu sei que todo mundo dá a sua opinião. Faz parte. Eu aceito críticas. Não estou brava. Tem gente que não gosta de bocão. Tem gente que vai reclamar que tá parecido. Faz parte, não é mesmo? Bom, é isso. Eu falei é isso, acho que umas 30 vezes já. Eu vou deixar vocês com o finalzinho do vídeo. Espero que vocês gostem dessa sim. Essa sim, na minha opinião, ficou muito bonitinha. Vai ter gente falando que ela parece com alguma outra sim. Mas... Deixa pra lá, né? Bom, galera. Tchauzinho. Eu ia falar isso novamente. Tchauzinho. E curtam se gostar. Beijos. Tchauzinho. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.